Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. No verão de 844 ocorreu o primeiro ataque de viking conhecido na Península Ibérica, quando um grupo de nórdicos desembarcou na região da Corunha, pilhando-a. Não se sabe ao certo onde, nem durante quanto tempo, mas o acontecimento o obriga a perguntar porquê é que os vikings chegaram à Península. Uma explicação popular é de que foram inicialmente atraídos pelas riquezas do túmulo do apóstolo Tiago, cujo corpo foi supostamente descoberto em Compostela por alturas de 820, e se em França e nas Ias Britânicas foram tantas as igrejas e mosteiros espelhados pelos nórdicos, seria apenas normal que, ao ouvirem falar no Santuário de Santiago, eles quisessem navegar até a Galiza para poderem pilhá-lo. O problema, no entanto, é que essa ideia assente no anacronismo. Quando nós dois pensamos em Santiago de Compostela, vem-nos à cabeça algo tipo isto. Mas em 844, o Santuário do Apóstolo seria algo mais tipo isto. Discreto e singelo. Apenas mais um local de culto menor entre muitos outros. Santiago de Compostela não nasceu grande, rica e famosa, mas foi de início pequena e indistinta. Prova disso, as crónicas astorianas terminadas entre 883 e 910 nada dizem sobre a suposta descoberta do túmulo do apóstolo. E se os textos norte-ibéricos do final do século IX ignoram o Santuário, não se percebe por que motivo décadas antes vikings do norte da Europa haviam de ouvir falar de supostas riquezas de Santiago. Faz mais sentido pensar, por exemplo, que os nórdicos pudessem ter-se limitado a explorar a costa desde o sul de França, movidos por curiosidade e um desejo genérico de fama e fortuna sem noção clara do que iam encontrar. É uma hipótese menos empolgante, mas com mais rigor histórico do que a ideia de piratas pagãos a quererem roubar o túmulo de Santiago. E isto serve de aviso contra a tendência para se projetar o presente no passado, assumindo-se para vários séculos atrás uma coisa que existe hoje. Neste caso, lá porque Santiago de Compostela é atualmente um local de culto grande, rico e famoso, isso não quer dizer que o fosse no século IX. Podem ler mais sobre o assunto no meu livro e não se esqueçam de subscrever o canal 3 Minutos no YouTube. Até à próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma